Seja membro do canal e obtenha benefícios exclusivos. Link na descrição. Proveno em mente da terra perdida, onde a esperança não existe. Muita população é privada da desilusão, de governo suprime. As sombras elegem no posto real da extinção do passado. Minha consciência e a percepção do talento que existe, todos são cobrados. Eles não querem ver, mas os farem pagar a minha decisão de novo. Eu quero que saiba que eu posso te fazer falar, porque eu domino esse jogo. Além da força, não é pelo povo, é sobre a morte de quem está à frente. A imposição decidiu, vai ser fogo por fogo, afinal vem que está na corrente. Vou me manter pelo meu ideal, inquebrável, acima de sua ganância. Te derrotei pelo posto que é meu, até volta que vou comandar a liderança. Nossa união fortalece o ideal e que se concretiza cada passo feito. A minha jogada implacável, a comemorável, mantendo o combate perfeito. Durante o salto o leão se tornou minha prioridade pela informação. Naquela noite o movimento fato me trouxe a rotina de quem estava lá. Eu me tornei tudo o que eles temiam, grande executor da própria decisão. Hoje debaixo da chuva que cai, quero que saiba que eu vou te fazer falar. Ei, quero que olhe pra mim, veja o que me tornei. Eu sou um quem? Eu sou um poço de bem, saiba que eu eliminei. Todos que entraram no meu caminho, não existe chance, vou te matar. É que eu domino a arte, você faz parte, porque eu vou te torturar. Ei, quero que olhe pra mim, veja o que me tornei. Eu sou um quem? Eu sou um poço de bem, saiba que eu eliminei. Todos que entraram no meu caminho, não existe chance, vou te matar. É que eu domino a arte, você faz parte, porque eu vou te torturar. Aham E shing Relíquo e Manus Peaks O nosso encargo Então eu me mostro o que tem, mas não é do meu feitio, demonstra alguma piedade. O receptáculo que traça a dor, eu sou um obsessor que revela a verdade. Ponto de entrada, eu sou definitivo na arte do ataque passando frieza. A reencarnação do ódio do passado, confronto gerado que arranca cabeças. Querem deter, mas não são suficientes, querem minha morte pra se manter sã. O aracnídeo que vem da nascente, fundamental na Ghené e Hildan. Diante ao corte, eu trouxe o meu lugar, e a supremacia se mantém. O medo domina só de imaginar, o proeminente emanador de nem rosto. Seus olhos não podem acompanhar, enquanto eu chegar, sua morte é certa. Minha lâmina vai te cortar, e eu não vou parar até cumprir a meta. Sei que agora se sente sozinho, se eu receber a ordem é o seu fim. Sua dor me alimenta, gritou a fugir, então é o satismo que existe em mim. Cada jogado e a morte na espada, pela recessão do ódio se mantém. Minha habilidade é notada, e com a força pensada fica claro que eu tô além. Na perca da calma, se a raiva se espalha, me foge o controle e não haver amanhã. Te carbonizar e vivo o calor recebido do sol. Rising Sun! Ei, quero que olhe pra mim, veja o que me tornei. Eu sou um game, eu sou o oposto de bem, saiba que eu eliminei. Todos que entraram no meu caminho, não existe chance, vou te matar. É que eu domino a arte, você faz parte, porque eu vou te torturar. Ei, quero que olhe pra mim, veja o que me tornei. Eu sou um game, eu sou o oposto de bem, saiba que eu eliminei. Todos que entraram no meu caminho, não existe chance, vou te matar. É que eu domino a arte, você faz parte, porque eu vou te torturar. E a pintura vou trazer, fazendo contraste, o mundo inteiro saberá que batalha é minha arte. Vejo o caro do prodígio com excesso de poder, quero achar um oponente forte para me entreter. E a pintura vou trazer, fazendo contraste, o mundo inteiro saberá que batalha é minha arte. Bate!